Oiê! Hoje eu estou aqui para convidar todos vocês para acompanharem a 14ª edição do Fashion Weekend Kids. Essa edição é uma edição muito especial, porque nós voltamos com toda a estrutura do evento para o boulevard do shopping do atendimento. Nós estávamos num longo andar e agora voltamos para uma área maravilhosa. Embaixo, nós construímos uma tenda transparente e linda para todo mundo se sentir em um jardim. Essa edição chama-se Lar Doce Lar. O tema é todo voltado em cima de uma casa de doces. Primeiro porque a gente quer que todo mundo se sinta em casa e dê importância ao lar. A coisa mais importante da nossa vida que é o lugar onde a nossa família está. Em segundo lugar, o doce. Eu sou uma doceira doida, adoro um doce, mas ele proporciona para a vida um lado gostoso da alimentação. Eu não acho que a gente deva dar doce para todo mundo, para todas essas crianças sem parar. Mas um docinho, de vez em quando, adoça muito a nossa vida e ele está aí. Fazendo parte dela, não tem como negar. Queria convidar vocês para nos seguirem no Facebook, no blog, em tudo. Nós vamos estar na internet, full time, em todos os desfiles, para passar para todos vocês, todas as novidades e tudo o que estiver acontecendo por lá. Tá bom? Um beijo grande e até lá. Tchau. 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 Tchau.